Salve, salve galerinha da família Itabuna, se a pessoa que ficava em câmera lenta, não foi? Mas não tava não, só fiz enganar vocês, enganar vocês. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje, vídeo com a Tretré e com a fortuna potente da Tretré, porque fui ligar hoje a fortuna da Tretré. Tava até com um barulhinho bom quando eu instalei daquela vez. Só que agora o barulho tá parecendo que tá oco, que tá sem nada dentro. Precisamos abrir pra saber o que aconteceu com a fortuna potente, pra tá com barulho. Tá com barulho muito feio, vou descer agora e vou mostrar pra vocês. Mas o vídeo de hoje a gente vai preparar ele, mesmo estando com lã ainda ou não, porque o barulho tá muito feio. Parado, eu tô ficando cansado porque a Bahia tá um calor, meu Deus do céu, um calor! Tô suando, vocês tão vendo, né? Dá 35 graus aqui, sensação térmica de 45. Tamo no inferno, a Bahia tá arreprendido, você é doido, que calor é esse? Mas ó, temos com os preparativos aqui, lã de vidro e palha de aço. Tô com umas quatro palhas de aço ali e um tantão de lã de vidro. Vamos deixar a fortuna preparadinha, bonitinha, pra fazer aquele rum que a gente gosta. Vocês sabem o rum que a gente gosta, né? Do jeito que a gente sabe preparar pra ficar. Tinhinho! Então, temos que tirar o ferro, o ferrão do lado, não tem? Do suporte pro alfajores, que a gente não usa pro alfajores, usa só pra deixar a tri bonita. Então, temos que tirar aquele ferro pra arrancar a boca da bicha, senão não sai. Então, o que a gente vai fazer? Quem tem a aliceis, eu acho que eu não tenho aqui, vou procurar. Se não achar, a gente vai lá em Wesley e pega a chave dele pra tirar o ferrão, senão a boca não sai. Demorou? Procura aqui. Se não achar aqui, a gente vai direto pra o alfajato mil graus. Dá um Tzinho aí pra vocês e eu instalar de dedo. Tchau! 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 Eu fiz a chave que precisa pra tirar o ferrão. E o Mongoloide aqui esqueceu de pegar o alicate e o martelinho, né? Porque ele tem que tirar a boca. Mas, tá os materiais aqui Vou ligar pra vocês verem como é que tá o barulho feio demais A gente não gosta de barulho feio Vou deixar, deixa eu achar aqui Aqui, vou mostrar pra vocês Errou Neutrão Ligou Não percebeu? Fica um barulho meio ouro A gente já frita o alão de vidro e a parede assim Tá vendo? Tá ruim Eu não sei faltar A gente não gosta de barulho feio A gente não gosta de barulho feio Abafado Trouxe Aqui, ó Engorda, engorda Então, vamos começar A gente não gosta de barulho feio And I pretend E então, vamos de barulho feio Gente não gosta de barulho feio Não terminar Olha, tá explicando que a zoada tava feia, não tira mais nada dentro Botar pra voar o resto que tem Tirei tudo que tava dentro E agora, vamos começar a preparar O processo aí já sabe, então vou adiantar logo Vocês só vão pegar, já pronta É melhor? Vocês querem ver Pronta já, ou quer ver o processo? Então vamos filmar um pouquinho Vem, vai Vai Vem, vem Vem, vai Vem, vai Vem, vai Boa A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na moral, vocês viram como esse ronco ficou? Você está maluco? Eu nunca vi um som tão estrondante que esse. Não tem. Só se for diretão, porque tirando diretão, menino, vocês escutaram isso. Editor, bota o trecho aí de novo. Bota aí, bota aí, bota aí. Você está doido? Ó o cabelo de doido, suado. Você está doido? Que barulho foi esse? Comenta aí se vocês já viram um escapamento que já fez mais suado do que esse aí. Ó, de XRE para baixo. Porque não vai comparar um marrom, né? Tipo, um indiretão não, né? Entendeu, né? Porque tem uns maluquinhos aí. Então, comenta aí se vocês gostaram do som. Vocês viram diferença no antes e no depois, se não viram. Comenta tudo aí o que vocês fizeram aí embaixo. Eu vou ler tudo. Deixar o coraçãozinho para os comentários que sejam positivos, né? Se tem uns mongoloides que chegam aí para falar merda, eu nem leio. Mas, dando sua visualização e seu like, pode comentar o que você quiser. A gente quer dominar o mundo. Vamos trajar o mundo. Vamos fazer essa porra toda para a zoada em fortuna com a trilha mais bonita do planeta. Você está doido? Deixa aquele like para fortalecer. Compartilha com os amigos, com a família, com o aparente todo. Se inscreve se não for inscrito. Dê seu like. Aquela iluxa atrapalhando. Bora bater nela. Porra. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.